O deputado Mauro Pereira. Senhor presidente, primeiramente desejar bom trabalho a todos, em especial a V. Exª, que está na presidência dessa casa. Eu gostaria de pedir, presidente, à mesa e ao nosso amigo da taquigafia, que existe a oposição, um boicote para não dar coro. Mas eles têm mania de vir aqui falar. Eles estão presentes, mas não assinam o coro. Eu gostaria de solicitar para que cada deputado que usasse o microfone, eles imediatamente constassem o nome dele no painel. Porque aqui é lugar de coisa séria e eles têm mania. Faz parte, em especial do PT e dos partidos que fazem parte do grupo deles, chegar aqui, usar a palavra e depois não dar coro. Então, eu quero pedir, presidente, V. Exª, que é um jovem deputado, mas com muita experiência, o nosso presidente Rodrigo Maia e Manato, todos que ocupam essa mesa, que no momento que a pessoa, o deputado, usou a palavra, o nome dele já constar no painel. constar a presença dele, porque não dá para ficar enganando a população. Então, dá presença e vem aqui falar mal e fica... Isso não pode acontecer. Assiste razão no que V. Exª... A cidade é um jovem deputado. Cânguei, o senhor não conhece o seu jovem deputado. O senhor, o senhor, o senhor,